A quarentena faz muita gente perder a noção do tempo, mas hoje é sexta-feira, que para muitos é quase um sinônimo de descontração. Então, que tal fazer uma viagem no tempo e cair num pedacinho da pré-história que a Renata Alves descobriu no Paraná? É onde vivem os fantásticos dinossauros de um escultor que se inspirou numa paixão de infância para transformar seu talento em uma grande atração que acaba de entrar para a nossa galeria dos personagens do Brasil. Calma que deu tudo certo! Sobrevivi, porque eu preciso contar para vocês a história de hoje do Personagens do Brasil. Mistura adrenalina, emoção, conhecimento, arte e a história de um menino que sonhava com dinossauros. Hoje já é um homem, o nome dele é Jonas e ele conseguiu criar o seu próprio Parque dos Dinossauros. E tudo isso aqui no Brasil, aqui no Paraná. Steven Spielberg, que se cuide, viu? Porque o nosso Parque dos Dinossauros é cheio de emoção também. E Jonas é o dono de todo esse parque. Jonas, abre aí o nosso Parque dos Dinossauros, por favor. Calma, segura esse bicho aí para não sair, hein? Não deixa sair, não. Aí, como é que você está? Caramba! Que mundo incrível foi esse que você criou, Jonas! Criamos, mas eles saíram dar umas voltinhas aí, então daqui a pouco já sai andando por aí. Mas a ideia é essa. É essa. E logo aqui na entrada, Jonas já fez para chamar a atenção mesmo. Já colocou os dinossauros, porque a gente para e fica impressionada. Do material que ele usou, do jeito que ele fez. E com que idade que você começou, Jonas? Os dinossauros entre 9 e 10 anos no pré-primário, mas a argila sempre desde criancinha. Mas entre 9 e 10 anos eu já estava pegando firme. Que começou essa paixão pelos dinossauros. E o parque, há quanto tempo que ele está aqui encantando as pessoas? É, há mais ou menos uns 2 anos, quando eu retomei o projeto dos dinossauros. E eles vieram para a rua e aí... Essa é a atração! Essa é a atração! E assim como o Jonas, que começou com 9 anos de idade, todo filme, Jurassic Park, o parque dos dinossauros, tem uma criança que é muito curiosa, que é entendida sobre o assunto. E a gente também tem a nossa criança, né Jonas? Vou falar... Dieguinho, vem cá, Dieguinho. Cumprimenta, Dieguinho. Ah é, Dieguinho, fica aqui, Dieguinho. Dieguinho, minha gente. Ele gosta muito de dinossauros, Diego. É? Muito. Muito, muito, muito. Olha, eu não vou esquecer seu nome, que é o mesmo do meu filho. E você tem quantos anos? Oito. Oito aninhos. Pode ir. Muito boa coisa. Quando você vê esses bichões aqui, é do mesmo jeito que você vê na TV? No filme, no parque dos dinossauros? É grandão mesmo? Muito grande. É. Do jeito que eu vejo nos filmes. Então, você vai ser meu ajudante. Você vai ser meu guia mirim. Você topa? Você vai me explicar, porque eu não entendo não, Dieguinho. Você vai me explicar sobre os dinossauros e explicar o pessoal de casa. Tá bom. O que é que ele gosta, se ele é bravo mesmo. Combinado? Esse aqui. Esse bichão, bonito, grande. Que dinossauro é esse? Que espécie é essa? Triceratops. Ele é herbívoro. Ah, então ele só come plantinhas. E esse dinossauro aí, ele anda muito em bando, ele anda sozinho? Como é que é? Bom, na verdade, ele anda meio sozinho, meio em bando. Mas, o melhor é que ele era rival do dinossauro Rex. Tá. Ele era um rival formidável. Ele é um dinossauro de grande porte. Então, você falou que o Triceratops é rival desse aqui, Dieguinho. Vamos pra cá, Jonas? Esse aqui, então, é o T-Rex. Ô, meu amigo, que perfeição foi essa? Olha o tamanho da boca. Olha aqui o jeito que você fez os dentes. Quanto tempo que você levou pra fazer um dinossauro desse, Jonas? Esse aqui leva uma média de uns três a quatro meses pra fazer em detalhes, né? Eu tenho toda a anatomia dele já. Eu estudo a anatomia do animal e pele de réptil. Aí eu misturo um pouco. É a ciência com um pouco do que vem de ilustrações, né? E aí o resto eu que jogo. Muito disso aqui é da minha própria imaginação. Ele é o mais temido, não é? De todos os dinossauros, é isso? Também ele é... Tiranossauro rei significa lagarte tirando o rei. Por isso que ele é o rei dos dinossauros. Como é que você teve essa ideia de tirar a sua criação de dentro da sua casa e começar a espalhar aqui na região? Olha, desde criança eu tinha limitações, né? Em museus, em acessos a locais que a maioria tinha que ser pago. Eu sempre vendo essa limitação, eu pensei nisso também. Eu falei, vou colocar na rua, que eu sei que criança não tem limite pra ver as coisas. Inclusive placas, não toque, não suba. Eu sempre odia isso. Não tem nada. Então, aqui é assim, ó. Se quiser subir no pescoço, viu, Diego? Pode subir no pescoço, pode subir no pé. Todos aqui, existe uma questão que eles não só estão expostos, como também é permitido que toque, que suba. E esse aqui é qual, Dí? Velociraptor. Velociraptor significa ladrão veloz. E ele tá muito no filme do Parque dos Dinossauros, não tá? Ele é meio que um dos principais, porque ele é o dinossauro que o Oman, ele cuidava misteriosamente. Ninguém sabia. Ah, e é ele também que atende aos comandos do treinador, não é? Ele faz uma coisa meio hipnose, não é? E ele gosta de quê, de o Velociraptor? Na verdade, ele é carnívoro, então ele come, ele come. Ele é bípede, carnívoro e ele também é ágil, tem o cérebro bem definido. E ele gosta de caçar em bando, só que organizadamente. E quem é aquele dinossauro voador que tá ali na árvore? O nome dele é Pterodáctilo. Pterodáctilo. Pterodáctilo não significa dedo a lado, porque a asa vai até o osso do dedo, quarto dedo, até os pés dele. E aí faz com que ele voe. Aham, eu não queria que eu pareça, ele é carnívoro, comendo peixes e outros animais menores. Ele tem a cabeça de um formato bem esquisito. E ele tem um bico, né? E esse bico já serve, então, pra pegar o peixe, pra pescar o peixe na água. Eu queria entrar no seu ateliê. Eu queria mostrar o lugar de onde você tem todas essas ideias, o material que você usa e saber um pouquinho mais de você. Bora? Bora lá? Bora. Mas o que me chamou muita atenção é que você é extremamente detalhista, cara. Olha o que ele fez aqui. Ele fez uma área de fóssil, entendeu? Com os esqueletos dos dinossauros. Pra fazer cada peça dessa, você pesquisou a anatomia dele antes? Sim, aqui é feito um estudo anatômico, né? E não só dos livros, como atuais também. Então, eu tenho um esqueleto de jacaré mesmo e a gente vai estudando e vai cruzando as informações ali. Esse aqui seria um esqueleto de que dinossauro? Um tiranossauro rex. E aqui, pra dar mais interação, principalmente pras crianças, as crianças podem ser arqueólogas, não é isso? Exatamente. Porque, ó, ele deixou aqui a escovinha e aí a pessoa vai e começa a limpar descobrindo que fóssil que foi encontrado. Exatamente. E a imaginação da criançada que vai longe. Logo na entrada do ateliê, eu penso que é um jacaré, mas não é um jacaré não. Que bicho é esse? Esse é um espinossauro. Espinossauro. E é todo feito de argila, Jonas. Exatamente. Essa é a matéria-prima onde é feita a escultura, a modelagem. E aqui você deixa num cantinho, ó. Eu tô vendo aqui que você já deixa a quantidade de argila separada. E aqui eu já pego daqui, ó. E é assim, minha gente. E vem aqui e... E aí você consegue dando forma, é isso? Tanto do osso, do músculo, do animal que você tá escovindo. Aqui mesmo é a homoplata dele. Eu já sei que ela tá aqui. Eu já sei que o desenho vem aqui. Aqui começa o braço dele. Quantos pilos de argila tem nessa escultura aqui, Jonas? Aproximadamente umas oito toneladas nós temos aqui. Uau! Ele tá sem cabeça, é isso? Esse eu tô fazendo. É outro braquiosauro. É o namorado da... que tá lá fora. E vai ficar lá fora também. Vai, também vai. Aqui tem cabeça... Aqui tem uma cabeça de dinossauro, entendeu? O que tá sendo feito, o tiranossauro Rex. Minha gente... O céu da boca. Olha o céu da boca do dinossauro. A estrutura é muito perfeita. Aí... Como é que dá essa textura que você... Dessa cor aqui, por exemplo. A cor é feita com tintas, né? A básica é de tintas, é... Laca, nitrocelulose. Mas esse trabalho de detalhes já é dado antes na argila. Tá. Aí eu trabalho com a fibra. Eu tenho aqui um pedaço pra mostrar. Essa aqui é a fibra de vidro. Aí esse material, ele é revestido em cima. É cheio de fiapinho. Ele é colocado em cima da escultura e é passado uma resina e ele... Ele fica assim, parecendo esse adesivo. Exatamente. Exatamente. Você falou que começou com nove anos de idade, que você pegou o primeiro pedacinho de argila e já montou ali, já esculpiu um dinossauro. Exatamente. Você consegue fazer um dinossauro rapidinho agora, só pra gente ver como é que é? Ah, sim. Eu já fui melhor, mas vamos tentar. E ela é geladinha. É, é uma delícia. É argila mesmo, que passa no corpo. É argila, isso. Que a gente toma um banho de argila, que fica com a pele macia. Sim. Essa argila é perfeita. Eu vou copiar tudo o que você fizer, todo o movimento, viu? Bom, o dinossauro sai do ovo, ó. Primeiro ovo. Eita. O ovo. Ele é muito rápido. Aí as patinhas dele. Quatro. Eu vou fazer o brachiosauro. Aqui, meu. Não, ela fez um plesiosauro. O quê? Ele nada na água, ó. Então, essa pata dela é verdade. Mas aqui, pra gente ter uma ideia, você começou nessa escultura aqui, pequenininha. Exatamente. E hoje, virou esse parque. Virou tudo isso. Você se orgulha? Quando você olha, quando aqui tá vazio, você começa a olhar pros lados e olhar pra cada um deles. Como é que você se sente, Jonas? Ah, eu sinto assim, quando você alcança, né, o objetivo. Porque a ideia do talento não é guardar, né? É repartir. Quando a gente vê, assim, nos momentos tão difíceis que a gente passa, né, hoje em dia, aí, que tudo é limitado, é muita limitação, muito inacessível. Então, a gente luta por isso, pra que possam saber que aqui tá sempre o portão aberto, vai estar aqui sempre, pelo menos nem todos, mas sempre vai ter alguma coisa aqui e poder compartilhar esse conhecimento, essa fantasia. E também a história toda, né, é a parte que compensa, né? Ver alegria no rosto do espectador ali. Bora lá pra fora, porque Diego já tá esperando a gente para mais uma aula sobre uma nova espécie de dinossauro. Preste atenção no tamanho dessa pata, dessa perna. É gigante, não é, Di? Agora só falta ver o tamanho do dinossauro. Então, por favor, Flavinho, afasta aí a câmera, pra que as pessoas possam ter a dimensão da escultura, do trabalho que Jonas teve pra produzir. Como é o nome dele, Di? Braqueossauro. O Braqueossauro, quanto tempo que você demorou pra que essa escultura ficasse pronta, cara? Isso foi em média de oito meses a um ano. Esse foi bem complicado. Nossa. Ele tem 10 metros de altura até a cabeça e 10 metros de comprimento até a extremidade da cauda dele. E o que é que ele come? Bom, ele é herbívoro. Ele só come plantas? Bom, na época dele, ele pegava uma das maiores folhas, uma das maiores árvores, como aquela alcaria. Ele esticava o pescoção dele. Pra pegar as folhas. Lá no alto. Cara, parabéns. Parabéns por esse trabalho incrível, por você acreditar na sua imaginação e transformar tudo isso em realidade e, acima de tudo, fazer com que as pessoas possam conhecer cada vez mais. E, Diego, eu não quero ir embora, porque você é genial, porque você deu uma aula pra gente. Todo mundo entendeu tudo sobre dinossauro. E você é muito inteligente. Parabéns, Yudi. Espero que entendam mais sobre a identificação pra transformar essa obra-prima em um dinossauro quase realista. Eu tô num sonho mesmo, minha gente. É, é um sonho. E nesse mundo encantado, eu vou até embora, é de dinossauro, viu? Pesadelo que nada, esse foi um sonho muito bom de um cara que imaginou, quando criança, que pudesse criar o seu próprio dinossauro. Mas ele foi muito além. Ele construiu o próprio parque dos dinossauros. Agora eu vou dormir mais um pouquinho. Quem sabe eu tenho mais um sonho bom, né, pro personagem do Brasil.